Que tal um ambiente divertido e moderno feito com lâmpadas de filamento coloridas? Vamos falar sobre isso? Gente, olha que charme a linha de bolinhas filamento LED da Avante. São três cores disponíveis, vermelha, azul e verde. Todas possuem dois watts de potência, que te permitem criar um ambiente descontraído e alegre, gastando o mínimo na conta de luz. Elas possuem base E27, que é a mais utilizada em abajures, luminárias e pendentes. Você pode usá-las em luminárias de canto no quarto das crianças, uma recepção supermoderna, ou cordões de LED em uma área da casa, restaurante ou um bar sofisticado. Outra vantagem incrível, as lâmpadas bolinha LED dão um toque vintage pelas cores de seus filamentos. Portanto, remetem à delicadeza das lâmpadas incandescentes com a modernidade do LED colorido. Agora vem cá, conta pra gente onde você vai instalar suas lâmpadas bolinha. Estou curiosa para saber qual será a sua ideia. Você, arquiteto, e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!